Eu tinha muito medo dele, porque ele era ríspido, né? Ele falava sério com a gente, mas voltado para a conotação sexual, sempre. O relato é de uma das mulheres que denunciaram o médico do Tribunal de Justiça, Ricardo Paes. A moça era estagiária no TJ e conta que sofria abusos sexuais no ambiente de trabalho. Ele tinha o costume de abordar a gente no corredor, para perguntar se a gente era virgem, se tinha namorados. Tudo que ele fazia sempre tinha conotação sexual. O relato da jovem não é o único. Outras 40 pessoas já denunciaram ao Ministério Público Estadual casos de assédio sexual e moral contra o médico. Nesta segunda-feira, aconteceu uma reunião no MP com a presença de algumas vítimas. A promotora, que acompanha o caso, falou sobre as investigações. Nós estamos agora numa fase de degravação de todos os depoimentos, né? Verificação desses depoimentos, identificando pessoas que eventualmente ainda não foram ouvidas, porque são depoimentos muito longos, né? Com referência a muitos fatos. Fazendo essas inquirições e no próximo mês já pretendemos realizar a oitiva do investigado. A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores cobra a justiça. É uma investigação difícil, porque não tem materialidade. Tem a forma como esse suposto agressor operava, que é a tentativa de assédio sexual. Não sendo contemplado, ele partia então para o assédio moral. São depoimentos que envolvem muita emoção, mexer de novo com aquela ferida, que muitas vezes não cicatrizou. Eu tenho convicção de que cicatrizar essa ferida é fazer justiça. Na semana passada, o médico foi ouvido pela Corregedoria do Tribunal de Justiça em um procedimento administrativo, aberto para apurar as denúncias. As vítimas também prestaram depoimento no TJ, só que se sentiram intimidadas. É que o médico ficava frente a frente com elas o tempo todo. Ele ficou todo o tempo durante o meu depoimento. E quando a parte dos advogados dele começou a fazer as perguntas para mim, ele mudou de lugar e ficou na minha frente. Aí eu pedi novamente ao juiz, por favor, eu não quero olhar para o rosto dele. Ele falou, então a senhora vira as costas. E o resto do depoimento todo, nas perguntas que os advogados dele fez, eu respondi de costas. Esta mulher conta que sofria abuso moral por parte do médico. Ele alterou todos os nossos horários. Ele impediu que as pessoas tirassem férias que já estavam solicitadas. No meu caso, a minha filha operou. Ela estava muito mal, muito doente, vomitando, com dor. E eu faltei o primeiro dia. E ele, inclusive, escreveu um memorando para a diretoria do Tribunal de Justiça, falando que eu tinha levado a minha filha numa suposta consulta, às vésperas do carnaval. Só que, em decorrência disso, ela internou três vezes, ela operou por duas vezes. Então, assim, ele não mede esforços para destruir, para perseguir, mesmo antes dele ter qualquer prova, mesmo antes de eu protocolar o atestado. A filha desta outra mulher também denunciou Ricardo por abuso sexual. Ele tinha pedido, como minha filha é uma estudante de arquitetura, que ela fizesse alguns projetos de reforma de um apartamento que ele tem de aluguel. Ela até insistia, não, doutor Ricardo, então vou com meu pai, meu pai é engenheiro civil. Ele pode até ajudar melhor nessa reforma, na questão desses... Não, eu vou te levar sozinha, porque é um lugar muito perigoso. E lá tem uma pia, que é numa altura, que pode acontecer, fazendo gestos, que pode acontecer isso, a gente pode fazer isso. Eu passar o queixo nessa nuquinha sua, sabe, na frente de dois bombeiros que estavam lá. Foi uma situação muito vexatória. A Defensoria Pública está dando apoio às vítimas e deve entrar com o pedido de indenização. As vítimas, elas podem procurar o NUDEM, o Núcleo Especializado de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher, para o atendimento, que lá elas receberam todas as orientações para o ingresso das ações.